Eu acho que as pessoas não estão preocupadas com perceber a inovação, nem a transformação digital, nem toda esta buzzword soup, que nós estamos habituados e se calhar ajuda as pessoas na área das vendas a explicar o que é que venda, mas as pessoas na prática eu acho que nem pensam nisto, as pessoas querem coisas que lhes criem, que lhes ajudem a viver melhor, que lhes proporcionem melhores experiências e que resolvam problemas de melhor forma, isto que as pessoas querem. Alguém dizia outro dia, não me recordo quem, que ultimately eu já penso em inglês, é complicado. Inovação significa, a verdadeira inovação é aquela que muda o comportamento humano e se levarmos isto para o exemplo da, estamos a esta cola a falar em Apple, quando vieram estes iPhones, houve um comportamento humano que mudou, mudou o que foi, nós usávamos um teclado físico ou uma canetinha para enviar mensagens e passámos a usar o dedo para enviar mensagens, para mudar de uma janela para a outra, houve um comportamento humano que foi mudado, podemos considerar isto uma inovação. Agora, quando compraste o iPhone e pensaste, epá, isto é uma grande inovação, se fores alguém de tecnologia, se calhar sim. No geral, acho que ninguém pensou nisso, alguém pensou, olha que bom, isto é muito mais rápido, sabe muito melhor e já agora é um assessório de moda, pronto. Portanto, ultimamente isto é inovação e acho que as pessoas, uma inovação é a inovação quando é aceito pelas pessoas, ou seja, vamos à definição pura de inovação, o que é que é inovação? A minha definição favorita é algo novo e que acrescenta valor. Nós temos muita invenção. Invenção é uma coisa nova, nem sempre acrescenta valor. Temos muitos exemplos de invenções que foram fantásticas, como a gente já tem de engenharia. Exemplo, em Portugal, o Quarta Moedas Multibanco é uma coisa com 20 anos, penso eu. Não foi uma inovação, porque não houve adoção. Portanto, ainda verdadeiro, é difícil a parte da invenção, quando falamos em descobrir a última coisa com binárias que já existem, é ainda mais difícil mudar o tal comportamento humano, para que aquilo que nós inventámos passe a ser usado pelas pessoas. E este é que é o verdadeiro desafio, isto obriga a parte da engenharia e à parte de ciências sociais, perceber como é que o cérebro funciona e é por isso que é cada vez mais comum termos investimento na área do design thinking, onde muitos dos profissionais dessa área vieram da psicologia, o que é ainda pouco comum é termos as equipas multidisciplinares ou cross-functional, em que de facto temos os engenheiros com as pessoas de design thinking, de design, na parte de design, a trabalhar para encontrar o problema certo que deve ser resolvido, percebendo como é que os humanos funcionam e interagem e pensam, e depois fazer aponto com a engenharia para a construção. Eu já trabalhei e vivi em três países, vivi na Irlanda, vivi no Reino Unido e agora vivo entre o Reino Unido, vivo entre Londres e Lisboa. Quando saí, tinha um conjunto de conceitos relativamente aos portugueses e descobri que de facto nós somos todos muito mais parecidos do que aquilo que julgamos, se calhar os europeus são parecidos, terei de viver na China para perceber-se do outro lado, nós somos muito parecidos e o que eu encontro é um conjunto de empresas que está desenhada com um sistema de incentivos focado em fazer bem aquilo que é o core business da empresa, ou seja, as pessoas não têm um incentivo para melhorar radicalmente a forma de trabalhar e não têm um incentivo para a criatividade. E isto não é provavelmente errado, porquê? Porque a minha empresa existe porque faz bem alguma coisa, ou seja, sabe fazer alguma coisa, sabe que os passos estão identificados, porque aqueles passos têm que ser feitos. Ou seja, eu sei qual é o problema que eu estou a resolver e qual é a solução para resolver. Qual é que é o problema? É que quando a minha empresa tem um sistema de incentivos só para fazer bem aquilo que eu já sei fazer e não explora o futuro, ou seja, uma melhoria radical, disruptiva, o que é que é disruptiva? É que cria um novo mercado, fim do dia, que resolva um problema de melhor forma. Ok? Exemplo do iPhone. Eu usava o dedo, era bom quando enviar mensagens, era o pronto. Nós hoje fazemos muito mais do que isso, tiramos fotos, fazemos vídeos, o teclado não era suficiente e apareceu essa inovação. Portanto, aquilo que eu descobri tanto na Irlanda como no Reino Unido é que, de facto, as médias, grandes empresas em particular têm um conjunto de estores que são pagos precisamente para não correr riscos. E eles bem protegem-o. Bem, essa ideia é gira, para não nem pensar, não vais pôr isso aqui na linha de produção. E nós agora nas colos percebemos que, de facto, este pensamento da revolução industrial é ponta 100, está enraizado. Porquê? Porque as pessoas que estão em Inglaterra e no Reino Unido e em Irlanda, quando querem falar de um assunto, não dava da agenda, dizem let's take that offline. E é offline porque é a lógica da linha de produção. Não, não, isso. Porque a linha de produção não pode parar. Let's take that offline. Portanto, não há espaço para criar atividade nem para a inovação. Porquê? Porque não há incentivo. E é complicado, é o que eu falava no outro vídeo, porque o shareholder, que era resultado já, depois o CEO não tem coragem, às vezes, para contrariar o shareholder. O que estamos a assistir é exemplos de novos tipos de líderes. Antigamente liamos a Jack Wells, General Electric, muitas invenções, muitas patentes, minorias radicais na área de recursos humanos. E hoje começamos a ler Elon Musk, começamos a ler Jeff Bezos, e pelo meio lemos Bill Gates, não é? Aliás, agora lemos Satya Nadella, ok? Uma das first trillion dollar companies. O que é que eles têm em comum? Eles são capazes de ter a parte de excelência operacional, de resolver o problema de hoje muito bem, de forma eficiente e eficaz, e são capazes de inventar o futuro. E este líder ambidestro, que tomou conta de hoje, e inventa o futuro, e faz um sistema de incentivos que permite balancear o hoje com o tomorrow and beyond, é o tipo de gestor e de líder que nós precisamos, ao mais alto nível e mais cá para baixo. Mas ainda temos muito poucos, porque o sistema de ensino também não está preparado para isto, está preparado para a otimização. Otimização, otimização, que é o exploit. Não está preparado para o explore, que é a parte da criatividade, e este explore e exploit é fundamental para a sobrevivência da empresa. E eu até ponho de outra forma, às vezes, mais radical, que é, um gestor que não faz este explore e exploit não é ético, porque ele está a condenar a empresa à extinção, é uma questão de tempo, está a condenar postos de trabalho, porque ele só pensa na eficiência. Nós não somos robôs, vamos ser honestos, não temos de ser criativos. Temos de brincar, temos de pensar no futuro. E o que temos agora é um conjunto de técnicas que estão a aparecer aí, quase como um teatro de inovação, que é os Legos, o Cheryl Play, os Post-its e não sei o quê. Mas ainda é visto com um sorriso. Ai, é giro e tal. Porque não está enraizado, não há uma cultura de inovação. Não há uma cultura de exploração do futuro, enquanto tratamos do presente. E esse eu acho que é o maior desafio das empresas. E reparem, não vou ler em startup. As startups estão muito otimizadas na exploração, que são ótimas a explorar e criativos e mudam rápido. São aquele hábito super rápido, não é? Por hoje têm problemas de gestão. Tu tens é que conseguir trazer estas técnicas do mundo das startups para as empresas. E as técnicas das empresas para o mundo das startups, porque as startups depois são mal geridas, na maior parte dos casos. E este é que é o desafio. O próprio sistema de ensino é baseado na lógica da linha de montagem, não é? O produto acaba de ser a pessoa, entra ali, é formatado, tal, 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 sai, todos entretados por igual. A questão é que nós hoje ainda falamos no Taylor, porque de facto foi um marco histórico, quando devíamos falar mais no Jobs. E ainda vemos o Jobs, se calhar como na altura vinha o Taylor, como um louco, não é? E se calhar daqui a 50 anos já se fala do Jobs como o Taylor dos tempos modernos. Eu acho que quando nós somos próximos de alguém não lhe damos muito valor. Quando ela morre começamos a dar mais valor. E ao final de alguns anos é que teve, e pá, aquele tipo de facto foi fantástico. Eu acho que é isso que está a acontecer, mas eu também vejo muito estouro, mid-level em particular, mas as pessoas leem, começam a ler estes livros, começam a ver estas empresas, começam a juntar-se também a scale-ups, que já são empresas na prática estabelecidas, e isto gradualmente está a mudar. Se me perguntar se está a mudar o ritmo certo, não está. Eu acho que a Covid, em verdade é Covid, não é? O Covid-19 veio dar um soco no estômago a muita gente. Veja-se a restauração, que acho que é o exemplo que eu também dei no outro, os grandes empresários da restauração abriram mais restaurantes. Onde é que está aqui a inovação? No look and feel? Sim, de facto, o Amazónico, por exemplo, é giríssimo em Londres e em Madrid, Dubai, não sei o que. Look and feel, o produto em si, mas é um restaurante. Quando? Se calhar o que deviam ter pensado é, não, 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 não ponho tudo no mesmo horizonte de inovação, que chamamos isto Horizonte 1, que é aquilo que eu já sei fazer e fazer bem. Eu tenho de explorar uma coisa diferente na área da restauração. E estavam a parecer as Ghost Kitchen, e as Ano do Eduardo, o outro não. Ora, no mundo em que eu faço mais encomendas, tendencialmente faço mais por deliver o barilho de ciclovo, se calhar eu não preciso ter um restaurante como eu conheci, eu preciso ter uma cozinha. E essa cozinha até pode servir várias marcas. E já agora eu vou pôr as cozinhas com base em dados, porque eu sei onde é que as pessoas pedem. Ora, se pedem mais naquela zona, é ali que eu tenho que ter uma cozinha, ou até uma cozinha móvel que pode servir consoante há mais pedidos no sítio ou não. Mas as pessoas ainda põem tudo na ótica de inovação nutrimental, que é, vou melhorar um bocadinho que eu já sei. Seja no look and feel, seja numa infusão, seja numa bebida, em vez de pensar, não, vamos reinventar a restauração. Porque nós não estamos preparados para nos sentimos confortáveis com a incerteza. Então repetimos aquilo que já sabemos fazer. Não está errado, tu tens de repetir o que já sabes fazer, porque é o que te paga as contas. Mas tens de pôr uma porcentagem desse tempo e desse dinheiro para ir aí, para o desconforto, descobrir a próxima coisa que aí vem. Agora o que é que vai acontecer? Vais aprender muito com os erros. E lá está, a nossa educação também nos preparou para celebrar o erro. Nas empresas é comum dizer-se. Se não me tragas problemas, traz-me soluções. Isto é certíssimo na ótica do mundo em que eu sei a equação para chegar ao resultado, não é? É erradíssimo na lógica do método científico, que é, eu não sei qual é a resposta, eu tenho que ir a procurar. Olha, falhou, ótimo, aprendi, isto não funciona. Mas isso agora é com as vacinas. Acho que o Bill Gates patrocinou vários laboratórios em simultâneo, porque ele sabe que tem mesmo que ter vários testes de tentativa de erro até encontrar qual é que é a vacina correta. Tem que ser igual nas empresas, mas os laboratórios de inovação que aí vemos ainda são muito incipientes, não estão ligados só para visar-se na empresa, não são respeitados, porque a inovação empresarial ainda não é compreendida. Excepe a inovação incremental, tem a Toyota, Productive System, Japão, pequenas melhorias, é o oposto do que os outros dias, pequenas melhorias não traduziram a vela na eletricidade, foi algo mais radical, não foi? E é isso que tens que ter, é um portfólio de pequenas melhorias, pode ir a dia, certo? Eficiência, ou Kaizen, pequenas melhorias que diariamente vão produzir resultados bons. E depois tens que ter um pouco mais de Clayton Christensen, que é quem definiu o tema de o que é a inovação disruptiva, e a inovação disruptiva é algo que pode vir a criar um novo mercado, um mercado que não existia, exemplo, o iPhone com a App Store, hoje é fácil explicar a App Store, antes da App Store era difícil explicar a App Store, de repente vendes software por 1€, quando antigamente se vendia CD-ROMs por 1.000€, 2.000€ e 3.000€. Isto é disruptivo, criou um novo mercado, e às vezes é criado um novo mercado, acabas com um mercado antigo, uma cadeia de valor antiga. Portanto tens que pensar e reparei, tanto o pequeno restaurante, o empresário de restauração pode fazer isso, as pessoas não pensam nisto, como um EDP ou um model tem que estar a pensar que as novas trends são mais green, se calhar, como vou trabalhar por aqui de casa, vou consumir menos combustível, tem que se reinventar e se calhar tem que passar de energia para outra coisa qualquer, até fora da sua área, mas não tens o sistema de incentivos desenhado neste sentido e tu vais-te sempre adaptar ao sistema de incentivos. É humano, é assim que nós estamos desenhados. A cultura americana, sim. A cultura inglesa, que eu estou a ter contato diário, não. Nós europeus somos muito parecidos. O que é que acontece? Como é uma economia mais forte, vou falar de Londres em particular, não quero generalizar as errei no nível. É Londres, como acaba de ser um web mundial, acabas por ter ali pessoas de várias culturas e muitos americanos a passar por lá e muitos ingleses a ir passando de conta da web. O americano, sim, claramente que sim, takes pride dos falhanços. Tipo, a grande falhança e tu partilhas isto na boa, em Inglaterra é complicada, aquela políquese toda. Em Londres acaba de ser mais fácil em alguns sítios. Sei lá, na zona de City, banca, talvez não, mas se estivés ali nas zonas mais onde estão os empreendedores, espaços de cor, aqui então, é perfeitamente normal para dar sobre falhanças. Não estamos lá, acho que os europeus não estão lá ainda. Os americanos, se calhar, já estiveram mais do que estão. E depois vemos do outro lado do mundo a inovação acelerar à grande. Eu nunca me esqueci que visitei a sede da Huawei em Shenzhen, pouco tempo depois de visitar a sede da Microsoft em Seattle. E eu fiquei muito impressionado com o que vi em Shenzhen. Um campus incrível, uma aposta fabulosa, estratégica do país na inovação e eles passaram do país que copia tudo, para o país com mais patentes, para o país que de facto pôs mesmo a inovação, o R&D e a criação de valor. Podemos discutir agora a questão ética e não sei o que mais. Mas a verdade é que eles estão pondo dinheiro à série nisto e nós aqui estamos, enfim, a discutir coisas que se calhar não têm tanta importância e estamos a ser ultrapassados e eles sorriam e fazem o caminho deles. Eu acho que sim, acabei de sair de uma reunião em que estava a falar com empresários portugueses muito ligados à engenharia e estávamos a falar de smart homes. Para dar o exemplo que estás a dizer e da importância. Uma smart home é um conjunto de sensores que detectam um conjunto de coisas e trabalha por ti, desde acender a apagar luzes, aquecimento, o básico, não é? E mais a norte, aliás, tinha aqui a minha Alexa, a minha Alexa comigo. A Alexa é uma coisa que funciona muito bem num país que levou na distribuição, ok? Ou seja, eu da Alexa consigo encomendar papel higiênico se estiver em Londres. O papel higiênico aparece na porta uma hora depois ou no dia seguinte. Porquê? Porque a infraestrutura e a distribuição funciona, funciona rápido. E eles estavam a falar sobre precisamente sobre, ok, como é que tu queres ter estes dispositivos que podes pedir e proativamente podem ver se o frigorífico está cheio, não sei o que mais. Depois a infraestrutura do país está completamente desalinhada e o problema que nós temos é precisamente este. Estavas a falar de estratégia a nível nacional e europeu. Se de facto esta infraestrutura não inovar, depois tens um problema que é, tens um conjunto de devices, softwares e de inteligência artificial e depois a buzzword subiu toda e a infraestrutura do país não apostou porque não puseram dinheiro à série das coisas que têm de facto dinheiro e talento e isto é complicado. Eles disseram isto e é verdade. Eu de facto tenho aqui uma Alexa e tenho outra Alexa em Londres. E quando falo com esta Alexa daqui eu sei que estou limitado. Basta dizer-te isto, não temos a Amazon cá. Até podíamos dizer mas, tal como os chineses dizem, não temos o WhatsApp, nós temos o WeChat, que já agora faz muito mais que o WhatsApp, não é? Tem pagamentos ineptem. Eu podia ter aqui uns CTT, pronto, não querendo dizer nomes, que funcionavam melhor que a Amazon. Eu não precisava da Amazon para nada. Tínhamos um CTT. E eu pergunto, porquê que o CTT não funciona melhor que a Amazon? Eu só encontro uma resposta porque não querem. Porque a tecnologia existe, a tecnologia está cá. É uma questão de fazer. Eu não estou a dizer que os CTT vão ser maiores que a Amazon. Estou a dizer, passamos um CTT em Portugal que funciona num limite tão bem como a Amazon. E nós gostamos do CTT como marca, possivelmente, se eles entregarem o valor que a Amazon entrega. Nem sequer estou a dizer que a CTT vamos conquistar o mundo. Não, o CTT faz, porque a Amazon já faz em Portugal. E todos nós vamos usar certamente porque queremos, ainda por exemplo, agora em pandemia, eu pessoalmente sofro imenso porque hoje eu recomendo uma coisa online e não sei quando é que chega. Ou chega entre as nove e seis. Uma briga a estar em casa entre as nove e as seis. Em 2020, quando já temos a única super cidade europeia, Londres, com nove milhões de pessoas, que é muito mais complexo. E as coisas são entregues até uma hora em alguns produtos e no dia seguinte em 99% dos produtos. Pergunta, porquê que não temos isto cá? Porque não queremos. Voltamos a achar da literacia, que muitos dos decisores de topo não têm a literacia digital, não compreendem bem como é que o mundo funciona, ou se calhar estão agarrados a um conjunto de incentivos que são do século XIX e transitaram para o século XX. Portanto, eu acho que não se deve discutir transição digital. Deve-se discutir 100% digital. Não há tempo para transição. Os Emirados têm um Ministro da Inteligência Artificial. Não estamos a discutir a transição digital nos Emirados. Há um Ministro da Inteligência Artificial. E queria visitar aqueles outros ministros que nós ficamos, estão a pôr dinheiro à séria nas coisas certas. Falámos de educação. Quando aqui nisso discute educação online, eu trabalhei com uma entidade que agora faz parte da Singularity e que desenvolveu um conjunto de sensores que é possível comprar e que pões aqui num helmet e medem-te as tuas brainwaves. Isto está a ser usado na força aérea norte-americana. Para compreenderem, por exemplo, se um trainee para Fire Pilot, se ele está a aprender a matéria ou não com base no que o cérebro está a emitir. Ou seja, se tu perguntas a alguém se ele aprendeu a matéria, ele diz que sim. Pode estar a mentir. Ele pode aprender os passos. Não quer dizer que o chave é fazer num momento certo. Mas o cérebro sabe. E o sensor que ele desenvolveu permite adaptar o conteúdo ao que o cérebro está a aprender e a cadência ao que o cérebro está a aprender. Isto é o futuro da educação. E nós temos que ter um ministro da educação que compreende isto e que diz vou pôr aqui 500 milhões para tornar isto realidade. E vou buscar o americano que está a fazer isto para pôr isto em Portugal já. Porque a educação é estrutural para o país. E não discutir a desmaterialização de processos e acabar com o papel. Isto é transição para o digital. Não. Não, não. É isto. É isto. E vós também precisas disso. Também precisas acabar com o papel e não sei quê. Mas tens de ter quatro, cinco projetos destes. Isto é o típico portfólio de inovação. Tens de ter quatro, cinco destes. E depois tens todos os outros para acabar com o problema do CDT não entregar horas. Mas tens de ter quatro ou cinco destes. E se não tens quatro ou cinco, nem um tens. As soluções não somos capazes de enumerar. A questão é o porquê. E isso é sempre aquela conversa complicada e se calhar as pessoas não falam porque depois têm medo de se comprometer. E como dizia há pouco, quando falamos em off record é que dizemos tudo, não é? Há 20 anos a tecnologia não está para cá, o saber não estava cá. Hoje o saber está cá e a tecnologia está cá. E há pouco falávamos do Tyler dos tempos modernos, não é? O Elon Musk, que tem cinco ou seis filhos, ele não os pôs na escola. Ele criou uma escola para os filhos. Porque ele não acredita. Atenção, ele era capaz de pôr os filhos nas melhores escolas do mundo. Ele não acredita nas melhores escolas do mundo. Portanto, ele diz, não, não. Eu vou criar uma escola para eles. A minha mãe criou uma escola para eles. Só para eles. Eu acredito. O meu filho mais é que tem um negócio. Eu consegui assistir a vários dos conteúdos que lhe são dados. Em particular, porque elas são remotas, nós também vemos o que é que ali está. Se eu fosse escolher os conteúdos, como dizia assim bem ao YouTube, e atenção, só estou a falar de escolha de conteúdos. Não estamos a falar de brainwaves, nem nada. Se eu fosse escolher os conteúdos e quem me dá os conteúdos, em 80% dos casos eu encontrava melhor. Isto é grave. Isto é extremamente grave. Ou seja, se eu vivesse a playlist lá a Spotify, se eu vivesse a playlist de conteúdos para eu ouvir, na prática é uma playlist que estamos aqui a discutir, não é? Eu dizia, para já de ouvir Alton John, vais ouvir ali o que Alton John já deu que tinha a dar. Apesar do respeito há muito. Um dia vais ouvir Alton John para perceber o que é que foi Alton John. Mas já há mais coisas. E pergunto eu, é difícil melhorar? Estou precisando de inovação incremental? Não é difícil. Não é difícil. Tens é que ter alguém com muita coragem que diga assim, eu vou resolver este problema, nem que seja despedido daqui a dois anos ou três anos. Estávamos a falar de educação e de ter um decisor a mais alto nível, um ministro que não tenha medo de fazer o que tem de ser feito. E sabendo que vai criar inimigos qualquer mudança estrutural. É uma mudança. E uma mudança gera sempre duas reações, quem gosta muito e quem não gosta nada. E tem que ser alguém livre, que não esteja preocupado com ter um salário a seguir e que faça as mudanças estruturais. Eu trabalho em inovação porque me considero assim, ou seja, eu faço coisas para melhorar o que têm que ser melhorado. Sabendo que tenho competência para o fazer. Portanto, eu não estou preocupado se, ok, correu mal. O que é que é correr mal? Não gostaram da mudança? Muito bem. Ainda bem, ok, ao menos disseram que não gostaram da mudança, não há paz podre. Ok, pedimos que estão a colaborar, ótimo, mais uma interação. Não continuamos a colaborar, não faz mal, há más organizações. Mas quando confias nas tuas competências, sentes-te livre, um homem livre, uma pessoa livre e a partir daí vais dar o teu melhor em que quiser trabalhar contigo, uma relação com outra qualquer. Agora estar preso, preciso do favor e disso e daquilo, e nós sabemos que às vezes é isso que acontece, e muitas das vezes a atenção para trabalhos nem são altamente remunerados, são salários normais. Pergunto eu, porquê é que não há mais pessoas, livres, se calhar por um conjunto de receios que foram encutidos na cabeça das pessoas. Em suma, a liberdade está ligada à inovação, é a conclusão que nós chegamos aqui. Inovação a nível de governo é uma coisa, a nível de empresa é outra. Eu, nos projetos que estou, uma condição fundamental é o desespero, que é, eu sei que tenho um mês para mostrar valor, sei que tenho duas semanas para mostrar valor, temos chefe em sprints para mostrar valor, porque não conseguimos medir em receita logo à primeira. Temos que ver se há atração, se há desirability, se há interesse, e essa pressão de tempo é muito importante. Os empreendedores, então, sentem isto na pele porque é a diferença entre ter salário ou não ter salário. E esse desespero é fundamental para encontrar valor. Porque quando estás confortável, tanto faz, encontrares valor ou não, tipo, chegaste ao escritório e sentaste, é para muitos criar valor. Mas isso não é criar valor, isso é estar lá. E às vezes estás lá e nem estás, depois podes ir ao Facebook. Tu tens que ter, como se diz em inglês, intrapreneurs, tanto ao nível do governo como ao nível das empresas estabelecidas, que são pessoas que estão sedentas por criar mais valor. Como eu sei que isto não, como nós sabemos que isto não acontece, porque a maior parte das pessoas, por natureza não é assim, não há mal nenhum nisso, os líderes têm, tanto do governo como de empresas, têm que definir um sistema de reward and incentive, para criar este comportamento, incutir este comportamento nas pessoas, criando uma rede de segurança, para elas saberem que se não correr bem à primeira é normal. Mas essa rede de segurança não existe. Então, às vezes, também achamos que as pessoas têm que se pôr naquela corda e para círculo, não é? Aquela corda que se toca as móveis, não é? Olha, vai lá para a corda, tens que inovar, vai lá para a corda. Inovar é que é o caminho. Pai, tocares a corda e partes uma perna, não partes a cabeça, isto também não é justo, não é? Portanto, vá, deixa as pessoas, terem um espaço seguro para explorarem, e pá, e naquilo que não podem falhar, não podem falhar, pronto. O problema é que tu não tens esta safe net, na maior parte dos casos, e a pessoa vai para o default de proteção, que é, eu tenho que pagar o colégio dos filhos, tenho que pagar. É perfeitamente normal. Qual é que é o desafio? É como é que tu pões o governo, de facto, a investir nas duas coisas, que é, opá, o hospital tem que fazer o que o hospital faz, mas também tem que estar alguém aí a pensar no futuro dos hospitais. E tu pões toda a energia no bread and butter, sem pensar no futuro do bread and butter, e é isto que é complicado. E eu acho que em muitos dos casos, até é para as pessoas não quererem fazer, é por falta de literacia de large scale innovation, ou chama-lhe corporate innovation, há muita falta de literacia. Há muito hype nas startups, e eu decidi, precisamente, especializar-me, após ter passado por startups, na área de corporate innovation, que é como é que nós acordamos os gigantes, não é? Como dizia o Eloy, salvem as velhinhas. Como é que fomos as velhinhas a ir ao ginásio e ter que o personal trainer e ficar todas fit? E a verdade, até neste domínio das velhinhas, é que vemos agora no Instagram velhinhos e velhinhas com um look fantástico, porque voltaram a postar na imagem, são muito mais fitos do que alguma vez os velhinhos e as velhinhas já foram, e nas empresas começamos a ver isto também. Há muita coisa ainda de make-up, como dizem os ingleses, lipstick on the pig. Sounds good, looks good, it's not structural. Mas começamos a ver cada vez mais, é os primeiros passos. Primeiro fala-se de inovação, organiza-se uns hackathons, chamamos o CEO, tiramos umas fotos com os beatbacks, chamamos o lab vertical de inovação, fintech, uma pequenininha, pronto. A partir de aí descobrem, não está a criar valor. Segundo passo, como é que pomos então isto a funcionar? Pronto, e eu noto que a maior parte ainda está nesta fase de transição, dizer ok, como é que pomos isto a funcionar? O problema é que ainda tens muitas que nem sequer falam sobre isto. Por isso é que temos que falar mais sobre isto. Por isso eu também queria o Innovation Café em março, precisamente para falar de inovação e toda a gente se queixa da mesma coisa na Europa. A maior parte das pessoas que ali bevem é na Europa. Uma convidada minha do Japão falava curiosamente da dificuldade que é inovar num país que é extremamente hierárquico, a idade é claramente um posto, ainda muito mais do que aqui. E ela explicava as técnicas, porque ela é muito nova, também é mulher, também aquilo é um país, pronto. E ela explicava que passam por encontrar uma pessoa sénior que já tenha provado o que tinha a provar, mas que era uma coisa diferente e mais arriscada, porque já não precisa provar. E é isso que também temos que encontrar nas organizações, encontrar aquela pessoa sénior irrespeitada e que consegue levar as pessoas, encontrar esse sponsor, esse padrinho, não é? E com esse sponsor fazer a mudança. E nós encontramos isso no governo, eu colaborei com o 21º governo, com o governo anterior, e encontrei vários sponsors a todos os níveis que nos permitiram fazer projetos inovadores, como o Land Registry, o BUPI, o Justiça Gov PT, que é per si uma grande inovação, porque não é um portal, é toda uma estratégia digital, como buscar informação a vários sítios, de serviços que são criados a pensar nas pessoas e não apenas para pôr online, que é lógico que a 290 pôr serviço online já não chega, a custar fitas não chega, tem que ser serviços que as pessoas que queiram de facto usar, ou nem pensem neles e eles funcionam per si. Agora dizes tu, mas isso é suficiente, claro que não, mas é o desafio das startups também, que é como é que tu fazes o scale-up, como é que tu escalas estes bons exemplos, escalas com empowerment. O líder tem que dizer, neste caso o primeiro-ministro, seja quem for, tem que dizer, meus amigos, inovação é, nós vamos ser um país que aposta seriamente na inovação, tudo deriva da inovação, dar empowerment às pessoas, que é os meios, e os meios é a tal rede, se falhar faz parte do caminho, e os meios financeiros para contratar as pessoas, seja onde for. E vai lá vazio em governo, e só para terminar aqui esta frase, uma coisa que eu notei diferente no governo britânico e no governo irlandês, é que no Estado é comum funcionários públicos que são estrangeiros, e em Portugal, tu não encontras funcionários públicos estrangeiros. ...da associação social lá da zona, imitado da equipa de tecnologia particular estrangeira, porque não há mão de obra, é tão simples quanto isto. E eles trazem experiências dos países deles. A mesma coisa no GDS em London, tens pessoas de todos os países. Na administração pública portuguesa, são todos portugueses, e tipicamente estão naquela cadeira, literalmente, há 20 anos. Acho que isso não funciona assim, eu não tenho resposta, se eu tivesse a resposta estava milionário agora a dar palestras em todo lado, enfim, não tenho resposta, é muito complicado. Eu acho que passa por, lá está, educação, e depois pessoas sem medo, que dizem com diplomacia aquilo que tem que ser dito, até que chegam, vou dar um exemplo, o tema da diversidade e do gender diversity está a começar a aparecer na agenda. Houve um conjunto de movimentos nesse sentido, e hoje fala-se muito, muito nisso, porque em particular no Reino Unido, aliás há incentivos para colocar pessoas de sexo feminino com, vou para de outra forma, não brancos, não homens brancos em alguns lugares de decisão, tudo o resto tem lugares de decisão. Há de facto incentivos para isto. E há também uma questão que as pessoas já olham, mas porquê? Mas aquele borde são sete homens com 60 anos, pá, aquilo é um bocado esquisito. Já se fala disto para além do incentivo. O incentivo é aquela coisa, se calhar, para fazer o scale desta forma de pensar. A partir daí as pessoas já olham de lado. Em Portugal também já começa a haver algumas coisas neste sentido, e eu acho que esta diversidade também vai potenciar maior inovação, não há inovação sem diversidade. Quando tiveres mais pessoas, calhar como nós, que têm esta visão também do mundo, e começam a falar nas reuniões de mid-management e nas reuniões de bordo da necessidade de ser ambidestro e explorar o futuro enquanto geras o dia, pá, um CEO vai-se começar a sentir mal e depois vai demorar mais tempo que tens. Os novos CEOs já compreendem isto, nem é preciso explicar isto. Já compreendem, já leram Musk, já leram Bezos, já foram clientes de Musk e Bezos, já compreendem isto. Pronto, e lá está, alguns destes vão por esperar, os que não agarrarem isto vão certamente ser menos bem-sucedidos, apesar de conduzirem Teslas, mas não compreendem o que é que está por trás de um Tesla, que não é o carro, não é? É muito mais do que o carro, é um modelo de negócio inovador que está por trás, não é a tecnologia, porque a tecnologia é copiável. E lá está, é um problema europeu. Eu entrevisto pessoas na Alemanha e estão todos aflitos e preocupados porque o modelo alemão está aspirado, está a decline. O modelo da fábrica BMW, Mercedes, etc., está aspirado e eles estão muito preocupados. Eles não estão em negação, partem ao ataque e dizem que a valorização da Tesla é tudo mentira e fake e está empolado. Mas eles estão, é, literalmente, aflitos. Estão aflitos porque podiam ter feito isto e o que fizeram foi desenhar o sistema de incentivos para o ano fiscal e ficaram presos ao ano fiscal e continuaram a vender carros com leitor de CDs até 2014 ou 2013. As pessoas são mudas, as empresas são pessoas, as empresas são um construct mental, não é? Não existem empresas, existem pessoas que acham que aquilo é um empre... O Yuval, que escreveu o Sapiens, falou sobre isto, estes constructes mentais. As pessoas mudam de comportamento, quando são obrigadas, vem um leão, corra o ataque, não é? Veio o Covid, obrigou a repensar tudo, literalmente tudo. E eu acho que, e não quero usar a expressão pós-Covid, porque toda a gente usa isto agora, esta Burning Platform, ok, outra buzzword, esta necessidade de mudar que esta pandemia trouxe, vai certamente acelerar a inovação em muitas empresas. Vai acelerar. É como o meteorito caiu, houve espécies que se mutaram, houve outras que morreram e é o que vai acontecer aqui com empresários, empresas, pessoas, infelizmente. Uns vão desaparecer do negócio, outros vão... ou seja, eu acho que vai mesmo surgir muito modelo de negócio de giro durante este período. E é essa Burning Platform que é fundamental. O engenheiro Belambir de Azevedo, um grande empresário português, dizia, as empresas devem estar em inquietude, inquietude. Não me esqueço desta entrevista, inquietude. É preciso gerar esta inquietude. E ele construiu o império que construiu com o homem Sonai e estes valores e um deles era a questão de inquietude. Portanto, um líder tem que gerar esta inquietude, não apenas para a eficiência do presente, não é? Para a cash cow, para o core business, mas tem que gerar uma inquietude com uma safe net para explorar o futuro. E tens pouca gente, se calhar, que é capaz de articular isto em sede universitária, professor que fala sobre isto bem, porque o tema da inovação ainda é muito visto como o R&D e um nice to have. É visto como o tema de engenharia e não como melhorar como é que a humanidade vive esta experiência curta chamada vida. Pronto, é isto que eu tenho para dizer. É um tema que entra no domínio da inteligência artificial porque os dados que nós estamos a dar aos algoritmos para eles aprenderem são os dados que na prática traduzem aquilo que nós pensamos. Uma coisa que veio agora à nu é que a maior parte destes algoritmos são racistas e não é o algoritmo que é racista. Os dados que nós lá colocámos é que de facto demonstram cientificamente como é que nós pensamos. E nem estou a dizer que é certo ou errado. Estou a dizer que pronto. Qual é que é o problema às vezes? É que num país de poetas e num país de escritores fantásticos, como é o caso de Portugal, não é? Nós às vezes perdemos mais tempo nesta discussão filosófica do que nas questões de get things done, ou get shit done, não é? Que é então melhora lá o algoritmo. Melhora lá o algoritmo. E organiza-se muitos debates para falar sobre estes conceitos de alto nível e a moral e a ética, que é importante. Mas alguém tem que get shit done, alguém tem que fazer o improvement desses algoritmos. E a pergunta que eu faço depois é, ok, mas tu queres ser famoso pela discussão da ética ou queres ser famoso por construir o algoritmo que de facto resolve esse problema. Eu pessoalmente prefiro ser famoso pelo algoritmo que resolve esse problema. A não ser que tu me digas que o modelo do negócio é de facto a ética. Ok, mas como é que a ética depois paga as contas? Temos que ter os dois, é o balanço dos dois. Mas eu preferia ser o país que resolve o problema, materialmente falando, faz o algoritmo que resolve o problema e todos os outros vêm cá usar o nosso algoritmo. Como usamos o algoritmo da Google, da Facebook, para fazer o nosso dia-a-dia, o Google Maps, a Waze, etc. Portugal resolveu o problema da ética e inteligência artificial e uniu os esforços, tal como uniu na época dos descobrimentos, para resolver um problema que há em todo o mundo, que está um problema que há em todo o mundo. Vamos então resolver o problema. Fazemos uma API para resolver a API da ética e inteligência artificial. Done by IST, mais real de engenharia, whatever. Era isto que era bonito. E nós estamos longe de conseguir isto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto